Tem dias que o céu fica de bronze E o fardo até parece mais pesado E nessa hora o melhor remédio É a Tua presença que me acalma Sem o Senhor eu nunca poderia Aqui vence qualquer obstáculo Ainda bem que a Tua presença É gostar para o fraco Deus é meu equilíbrio Ele é quem não me deixa cair Tem me sustentado até aqui Tem me dado forças para prosseguir Deus é meu equilíbrio Alí meu povo, a dor machuca a gente A Tua presença é Sem o Senhor eu nunca poderia Aqui vence qualquer obstáculo Mas ainda bem que a Tua presença É forçar para o fraco Deus é meu equilíbrio Ele é quem não me deixa cair E tem me sustentado até aqui Tem me dado forças para prosseguir Deus é meu equilíbrio Deus é meu equilíbrio Alí meu povo, a dor machuca a gente A Tua presença é o balde Que aquieta minha alma Suave é a Tua voz Tua doce presença Me alcança Todos os dias Suave é a Tua voz Tua doce presença Me alcança Me alcança Todos os dias Ele é quem não me deixa cair Ele tem me sustentado até aqui Ele tem me dado forças para prosseguir Deus é meu equilíbrio Alí meu povo, a dor machuca a gente A Tua presença é o balde A Tua presença é o balde Que aquieta minha alma Deus é meu equilíbrio Ele é quem não me deixa cair Ele tem me sustentado até aqui Ele tem me dado forças para prosseguir Deus é meu equilíbrio Alívio quando a dor machuca a gente A Tua presença é o balde Que aquieta minha alma Suave é a Tua voz Deus é meu equilíbrio 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 Obrigado.